Música Robinho Souza Carlos Alberto, interior da grande área, girou, caiu, desmarcou Pênalti do Carlos Alberto no Carlos Alberto Marcou pênalti pro Vasco Jodadores do Boa Vista não se conformam Não era nem uma situação clara de finalização, o Carlos Alberto ainda assim estaria marcado Veja, ele vai dar o corte, o chará dele foi, visa a bola O Carlos Alberto não faz nenhum esforço pra tirar a perna dali E o Wright interpreta pra gente Foi pênalti, no momento em que esse pé aqui derruba Carlos Alberto gira o corpo, já está com o pé preso Mais uma vez, e aí a falta é clara, olha lá Ele puxa Olha lá, mais uma vez Tocou, e aí vem essa perna aqui, pisa Império, a progressão do Carlos Alberto é derrubado Na minha opinião, perna aqui Pois, aí o Carlos Alberto do Vasco Jou experiência, né Ele sentiu que o adversário vinha chegando Ele esperou, ele chegar na bola E deu só aquele toque Porque ele sabia que o adversário ia chegar atrasado, tá vendo? Ele fez um drible, né, Júlio? Tudo bem, ele ia até ficar com a bola Mas você vê que ele estaria marcado É o que o Júlio tá dizendo, é experiência Ele falou, eu vou driblar porque ele vai me atropelar Eu tô dentro da área, quer dizer, a jogada tá comigo A bobeira foi, na verdade, do Carlos Alberto do Bodista Que não tinha necessidade de colocar o pé naquele momento A bola já tinha, inclusive, passado Ele tava de lado pro gol ali Não tinha nem como finalizar, né? Não, e tinha um adversário ainda Que iria disputar a bola com ele E o Carlos Alberto recebeu o cartão amarelo Pela reclamação, pela insistência A falta não foi de cartão, né? Não E o Carlos Alberto do Vasco vai pra cobrança do pênalti Veja aí o capitão do Vasco Nossa, ele foi bem além da meia-lua da galeta Uma enorme distância o Carlos Alberto 25 do segundo tempo 0 a 0 no placar Já está autorizado o Carlos Alberto pra cobrança Partiu camisa 19 Bateu o Carlos Alberto Gol do Vasco Carlos Alberto Carlos Alberto Camisa 19 Ele recebe o carinho dos companheiros Vinícius Sáquio de Minha o canto Mas a bola estufa a rede do Boa Vista Aos 25 do segundo tempo Segundo gol do Carlos Alberto No Campeonato Estadual No Vasco Dois No Campeonato Estadual No Campeonato Estadual A CIDADE NO BRASIL